O Fluminense está no Uruguai, onde enfrenta o Nacional nesta quarta-feira. Anselmo Caparica traz as informações. Olá, amigos do Sport TV News. O Fluminense fez um treino para se habituar ao gramado do Estádio Centenário, palco do jogo contra o Nacional pela Libertadores da América. Os jogadores fizeram apenas uma movimentação com a bola e receberam o carinho da animada torcida Fluruguai, um grupo de uruguaios apaixonados pelo tricolor. Quem também apareceu por lá foi Dona Dora, mãe do argentino Conca. Ele pode não gostar de dar entrevista, mas fica muito à vontade perto da mãe. Os jogadores vivem a expectativa de fazer o seu primeiro jogo no Estádio Centenário. Estádio histórico, né? É a primeira vez que tem a oportunidade de estar pisando nele, né? Esperamos que possa trazer sorte, né? Esse estádio aqui, de muitos jogos importantes aí. Amanhã possa ser mais um e que a gente possa se dar bem aqui dentro. Legal, está um pouco velho, né? Tem bastante história, não está tão cuidado. Mas não deixa de ser um estádio com muita história. Não deixa de ser um estádio.